Ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor E eu sou o amor todinho dela A roseira já deu rosas E a rosa que eu ganhei foi ela Por ela eu ponho meu coração Na frente da razão E vou dizer pra todo mundo Como eu gosto dela Pois ela é minha menina E eu sou o menino dela Ela é o meu amor Eu sou o amor todinho dela A lua prateada se escondeu E o sol doirado apareceu Amanheceu um lindo dia Cheirando alegria Pois eu sonhei e acordei pensando nela Agora está chovendo Mas assim mesmo eu vou correndo Só pra ver O meu amor O meu amor Pois ela vem Pois ela vem Toda de branco Toda molhada Linda e despenteada Que maravilha Que coisa linda Que é o meu amor Por entre bancários Jato móveis Ruas e avenidas Ruas e avenidas Milhões de bozinas Tocando em harmonia Sem esquecer E ela vem chegando de branco Mega pura linda E muito tímida Com a chuva Com a chuva Olhando seu corpo lindo Que eu vou abraçar E a gente No meio da rua do mundo No meio da chuva Agirar Agirar Sazoeira Sazoeira Ela vem chegando Infelizou esperando A espera é difícil Mas eu espero sonhando Pois uma flor é uma rosa Uma rosa é uma flor É um amor esta menina Esta menina é o meu amor Ela vem chegando Ela vem chegando Ela vem chegando